Tudo congelou e hoje eu tô muito flex O olho dela brinda é quando vê o Rolex Uau, uau, caiu de novo o cash Ice na minha bag é o que deixa ela relax Vem que tá tudo relax Ela desce no pai porque sabe que eu sou flex Salve de palmas pra nós aqui hoje que nós merece, tá ligado, velho? De verdade, mano Muito bom agradecer, mano Tenho gratidão por tudo, mano Porque cada dia a gente vai prosperar mais, certo? Colô pra cá, Mike É Tonhão, pô O Hotel Drizzy, seu animal É, colô pra cá, Drizzy Muda Uau, 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 uau E chama o Tonhão Pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow E chama o Tonhão Pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow E colô também o Drizzy Pra fazer aquele flow Vem Aquele flow, aquele flow, aquele flow Eu quero ver, quero ver Saga Quero ver, quero ver Saga É o Tonhão que vai chegando na levada Olha o Drizzy que nunca pegou em uma enxada Só que eu vou matando esse infeliz Tonho trabalha com enxada e faz rap raiz Aê Não sei se essa você vai pegar Fazendo um freestyle agora eu vou te estraga Salha Eu posso até travar Caralho Tu parece até um espantalho Aê Na moral No dialeto Eu vou usar você pra espantar todos os insetos Aê Na moral, rap, você não propaga A minha frutação Tá cheia de praga Aê MC de troca, troca Você tem a plantação Mas você só planta mandioca Vai rapaziada, de novo Geralt tá campeante Geralt Vai morrer Vai morrer Vai morrer Aê 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 Eu não sou espantalho Sou MC completo Não uso suporte Me chame de Fulcor Anunciando a sua morte Aê Porque você falou até de espantalho Só que eu vi que seu freestyle Agora não avacalho Aprende que é o papo Que seu freestyle não é puto Você não é raiz Você serve pra adulto Aprende que é o papo na parada Eu nunca peguei no cabo Mas hoje a sua cara sai inchada Aê Cê deu um tanto de papo aí Fez um ful engraçado Que eu nunca vi Sabe por que? Cê tá numa catinga Se ful não tá legal Cê tá parecendo o Nelson Tá capitinha Aê Tá mal engraçado E rasgadanga Cadê o talento do Mike? Pergunte no posto Ipiranga Aê 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 Barulho parece imagino Mike Aê 13 Boa zero 13 Recomece Filho Tirar a mão pra cima Última batera da noite Tirar a mão pra cima Vai Última batera da noite Última batera da noite Aê O I Or A Tá ligado mano Porque você vai morrer Igual o curirim E não adianta você falar Que eu venho te dar um voto Porque o Dris E hoje já acordou no modo Sayadim É Tá ligado que não tem strike Depois dessa batalha Tá ligado que eu vou te mostrar Que quem é toca rima E quem é toca hype Tá ligado meu parceiro Porque hoje eu vou pegar E assimilar suas lores Pode ser É tá me enterrado Só quebrada Porque o Dris É o poeta da luz Eu mando até umas flores Só que negão João Ouro Está ligado parceiro Eu tô recebendo uma ligação Vou atender Vou te dar uma moral Porque você não é vacilão Atendi o telefone Hoje eu vou matar Só mais um MC comum Aí coveiro do cemitério Mais próximo Pé para a cova Que eu tô mandando Mais um Geraldo quer ver pra cima Pode pá Você bebeu no meu bar Ei 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 Se ligaram O verso não procedeu O Tonhão veio pra cidade Pra cobrar todo o corote Que cê bebeu Ei Fazendo fritale Mano Você tá ligado Que eu sou verdadeiro Eu tô com a minha espingarda Eu vou cobrar esse caloteiro Namorou mano De você dá dó Fala de Sheilong A mimosa do Cocoricó Fazendo fritale Você não inspira Falou que é o super saiyajin Mano Não sabia que o belo Virou caipira A rima agora Que é vangloriosa Na festa junina Levo fora da classe Anne Barbosa Eu vou rimando tio Esse que é o proceder E aí macho Qual é a sensação Da sua esposa Ser mais forte que você Terceiro 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 Se mata Quem começa Quem começa Quem começa Se eles se matarem Vai ter batalha Porque afinal Não pode se matar agora Eu imaginei Entendeu Quem falou Gostei do Simpson Quem começa Não quero saber Joga a mão pro lado Que é a última da noite Mas é a última É o último round Quem joga a mão pra cima O body falou Que vai fazer o aviãozinho Dos 50 reais de Luiz Santos É final hein Tão perdendo a voz E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver Quero ver Sangue Eu nem preciso te matar Você foi no meu bar Bebê Cair e levantar Aê Na moral Não inspira Agora aqui é um duelo de caipira Deixa de ser feio Você falou que é dono de boteco Só que o seu pistolei Agora eu não toco Eu fui na sua quebrada Entendi Do seu boteco E te derrupei No levantamento de copo Vem falar pra tu Foi no meu bar E não aguentou uma dose de pitú Aê Vejo que eu não destaco Eu te olhei Ô cabra fraco Deixa de ser feio Já que sou freestyle é agora Sempre usa teu suporte Eu não aguentei uma dose de pitú Só que na dose de peru Esse cara mostra que é mais forte Aê 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 Na moral A rima que é verdadeira Peru 60 no peru É a seleção brasileira Aê Essa que é levada Posto Ipiranga Onde você abasteceu de decorada Deixa de ser feio A gente tá de quadrilha Só que seu freestyle não respira Esse cara ficou animado Quando gritaram Olha a cobra Me doem depressão Quando viu o cara me tira Um disparo Ei 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 Eu não disparo Não me culparem Ele tá acostumado com a cobra É o caipira ou rotimaro Ei CMC Senta mais de bola E também na sucuri Deixa de ser feio Você falou de cobra Só que seu freestyle agora Eu vou acabar com seu presente Olha pra minha cara Eu sou filho de Israel Eu sempre vou pisar na cabeça Da serpente Vamos ver seu patrônio Eita danado E aí família E aí família Família Aqui ó Está aqui o prêmio do campeão Certo Esse aqui é do primeiro colocado E esse aqui é o do segundo Tá vendo Tudo errado Esse aqui que é do primeiro O maior é do primeiro Por que velho O bagulho é Não foi Tá metendo louco Nem nos pequenos frascos Que são os melhores perfumes Você é louco Eu mereci ou não precisa jogar Você não foi ideia Você mereceu não Obrigado O Sony Manda o preço de jogar Para mim Eu quero jogar o God of War Família Vamos ser Francos Vamos escolher um só Grita para o só Escolhe o bendito Que ribou Vamos ver os tambores Tá Faz aí Os tambores aí Vamos ver os tambores Não, esse é o helicóptero Do Do da Tena Não, esse aqui é o meu helicóptero Sem ela Vamos lá família Você é o pane do computador Caralho Barulho para cima De Michael Crise Confirmando Michael Crise Mike Campeão Da edição Céu 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 O Bob disse Que vai desafiar o campeão O Bob vai desafiar o campeão